Joana Amaral Dias deixou uma garantia. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. Eu sigo sendo a mesma. Eu sou a mesma. Eu sigo sendo a mesma. Eu sou a mesma. A mesma que já foi do Bloco de Esquerda. A mesma que já foi mandatária do Mário Soares. A mesma que já foi candidata pela coligação Agir, formada pelo MAS e pelo PTP. A mesma que já foi candidata à Autarca que é pelo Nós Cidadãos. Sempre a mesma. Porque não interessa qual é o partido, eu vou à mesma. Os partidos é que mudam. Eles é que andam sempre a mudar. Eu sou a mesma. No momento da apresentação ficámos, por isso, a saber que a candidatura também já tem um hino de campanha. É, não sei se lembram, é um êxito imorredoiro dos anos 60 e interpretado por Flor Bela Queiroz. Que sempre fui, serei sempre igual. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. E Joana Amaral Dias traz uma grande vantagem para o ADN, que é uma enorme capacidade de passar a mensagem por todos os meios de comunicação. Alô, desculpem, eu sei que esta é uma altura inconveniente para atender uma chamada, mas tem que ser. Sim, alô? Sim, sim, daqui fala a Joana Amaral Dias. Eu sou a tua candidata. Sim, sim, isto aqui não é engano. Aqui não há enganos, nem votos enganados. Alô? Alô? Isto aqui... Este combate... O que é o telefone? Este combate contra este monopolismo... Estou. Estou. Estou, é Joana Amaral Dias? A mesma. A mesma. E sou a tua candidata. Porque a partir de agora acabou o regabofe. Não, mas olha... Mas senhora, eu sou da TV Cabo. Se sou da TV Cabo era para lhe vender um magnífico pacote. Na verdade, como se percebeu, não houve chamada nenhuma. Era a fingir. Porque o telefone dela não funciona assim. Está estragado. Está sempre em alta voz. Joana Amaral Dias é uma candidata que não tem nenhuma agenda escondida. Até porque não tem bolsos onde esconder a agenda. Os portugueses conhecem-me, conhecem-me bem. Inclusive até já me viram várias vezes de biquíni. Como veem a moda começa a pegar e outros dois candidatos... Outros dois cabeças de lista às europeias já começam a apresentar-se também em biquíni. Mas isto é importante porque mesmo para quem diz... A Joana Amaral Dias não tem uma linha de raciocínio. Pois não, mas tem uma linha de biquíni. Atenção. Atenção.